Pelo horário? Sim. O senhor vai provar se vai ser flagrante, vamos ver. Sim, vamos ver. Eu só queria saber da ciência, da medida produtiva dela. Não, 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 não. Eu vou acompanhar ela aqui. Daqui pra frente não sai de perto dela. Você pode fazer o que você quiser. Sim, tá certo. Sim, tá certo. É a esposa dela. O senhor vai lavar o flagrante agora? O flagrante, o que agora, o senhor vai lavar? Não, vai, vai. O advogado tem 24 horas, quase terminou a flagrante com o senhor, tá? Ela tá presa, eu sou o contor, pode colocar, tá? Sim, isso, isso. Desculpe, jura e ameaça, pode colocar, eu sou o contor. Sim, sim, sim. É isso que eu queria, o senhor tem que cumprir mesmo. Sim. Como que é? Espera um pouquinho, como que é? Como que é? Como que é? Chica de novo. Chica de novo. Vai tomar no seu curro, rapaz. Chica de novo. Chica de novo. Não, 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 eu tô trabalhando. Chica de novo. Chica de novo. Não, não, não. Quem falou isso? Quem falou isso? Como que é? De novo? Isso mesmo.